Olá, hoje é o 1º de setembro de 2020, dia do aniversário de Mogi das Cruzes. Mogi faz 460 anos e eu vou falar um pouquinho da minha história rapidamente aqui em Mogi. Eu fui embora em 1980, eu tinha 9 anos de idade, fui para BC, Paulista, fui morar em Santo André, com os meus pais. E voltei para Mogi só em 1999. Nessa época eu já era farmacêutica e escolhi Mogi para vir aqui me desenvolver profissionalmente, para criar minha família, para viver. E quando eu retornei aqui para Mogi, a primeira impressão que eu tive é como se eu não tivesse saído. Parecia que estava tudo no mesmo lugar. Placidina, lá onde eu estudei, a rua Ipiranga, Mercado Municipal, mas ao mesmo tempo que Mogi já tinha crescido. Quando eu saí daqui em 1980, eram 133 mil habitantes. Quando eu voltei, era um pouquinho mais de, em torno de 350 mil. Imagine, hoje nós já passamos de 450 mil. Mas aquela vinda para cá, quando eu retornei, todo aquele processo afetivo que eu tinha com Mogi despertou, né? Foi como se eu trouxesse as lembranças. Mas a cidade realmente já tinha mudado. Até shopping já tinha. A gente percebe como a estrutura da cidade é mudada. E é por isso que hoje, eu digo, Mogi é uma cidade bela, uma cidade boa para se viver, mas nós precisamos avançar. Não em crescimento, como eu consegui observar desde os meus nove anos de idade e quando eu retornei. Mas nós precisamos melhorar o desenvolvimento da cidade. Eu quero uma cidade mais democrática, uma cidade mais justa para todos, uma cidade que seja de todos. Então, por isso, eu venho aqui parabenizar Mogi pelos seus 470 anos e parabenizar a nós que vivemos aqui na cidade e fazemos essa cidade. Nós que todos os dias nos importamos, porque somos nós pela cidade. Um abraço.